Durante a vida, muitos serão os momentos difíceis e de provação. E é justamente nesses momentos que muitas pessoas duvidam de Deus e perdem a fé. Deus é o nosso Senhor, a nossa luz na escuridão. A vida sempre vai nos trazer momentos de dor e sofrimento, e sem Deus, superar esses momentos se torna quase impossível. Quando temos fé, quando abrimos o nosso coração para o Senhor, tudo fica mais fácil. Por mais que você sinta a sua vida complicada, não perca a fé em Deus, não desacredite no poder dEle. Pelo contrário, apegue-se a Ele, ore, muito e agradeça pela sua vida, pois enquanto a vida há esperança. Peça a Deus muita coragem e ânimo para continuar lutando. Pensamentos negativos só atraem coisas negativas. Mantenha o seu coração e o seu pensamento sintonizados no bem, mantenha o fogo da fé aceso. Força! Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e não desista nunca.